Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero te falar sobre insegurança para começar a atuar como consultor de alimentos. Por que eu decidi falar sobre esse assunto aqui? Porque vocês têm me mandado lá no meu direct, na caixinha, a questão de não comecei ainda porque eu tô me sentindo insegura e existem vários fatores que podem estar contribuindo aí para a sua insegurança. Eu quero falar sobre eles e quero te ajudar a lidar com isso e fazer com que isso não te impeça de começar, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Rafa Oliveira, Renan Rocha, Fábio, Carla, Elis, Alcione, Ju, Fernanda, Ana Paula, Luciana, Pathy, Carina, Otávio, Dilmara, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso meio de consultoria, aquele momento do dia que a gente se encontra para falar de consultoria, para que eu possa te trazer direcionamentos, orientações, estratégias, conhecimentos para você aplicar aí no seu dia a dia como consultor de alimentos, no seu trabalho aí, né, que você tá realizando. Quero falar com vocês um pouco sobre a insegurança e eu quero que você me conte aqui de onde você é. E, claro, se a insegurança tem sido um desafio para você também, tá? Gente, se sentir inseguro é normal, tá? Todo mundo se sente inseguro em algum momento da vida. Então, não se cobre em relação a isso, tá? É porque eu sou muito segura. É normal se sentir inseguro, principalmente quando você está começando em uma área nova, né? Então, se a consultoria é uma área que você não tem experiência, é normal que você esteja inseguro e insegura, tá? O que não pode acontecer é a insegurança te impedir de começar. E aí, quais são os fatores que vocês mencionam aqui para mim que podem estar gerando insegurança para você? A questão de não saber o passo a passo do processo. Maiara, eu quero começar, mas como eu não sei realizar a consultoria, eu não sei o que eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro, eu não sei quais são as etapas do processo, eu me sinto insegura. Ou então, Maiara, eu quero começar a atuar, mas como eu não sei abordar o meu cliente, como eu não sei oferecer os meus serviços, eu fico insegura. O que eu vou falar para o cliente? Vou chegar lá no estabelecimento e vou fazer o quê? Aí eu fico segura e não vou. E esses fatores, eles podem ser um dos motivos de você estar insegura. Então, me conta aqui, né? Vocês já mencionam isso para mim, mas eu quero saber de você que está aqui me assistindo. Isso tem acontecido com você? Você não começou a atuar ainda por causa disso? Não sabe o passo a passo? Não sabe como conseguir o cliente? Me conta aqui, tá? Olha só, a Patrícia de Uberlândia está aqui, achando balde. Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vinda. E é normal você se sentir seguro também em relação a isso, tá? Maiara, não sei para onde começar, não sei abordar clientes, não sei fechar contrato, isso tudo me trava, isso tudo faz com que eu não avance. ó, Gilmara, todos esses fatores, tudo isso que você falou é verdade, a Vanusa colocou aqui. Tudo que você falou, Amália. Gente, sabe por que que bate essa insegurança em relação a esses pontos que eu citei aqui? Porque você não aprendeu sobre isso na faculdade, você não teve uma base de conhecimentos que te trouxesse essa segurança, um passo a passo, um direcionamento. pra você poder chegar no cliente e saber o que fazer, pra você fechar um contrato e saber o que fazer após esse fechamento de contrato, os passos que existem pra uma consultoria acontecer. Ó, a Vanusa colocou, estou assim. E se tiver outros fatores em relação a insegurança, a gente pode colocar aqui nos comentários também pra eu saber, tá? Então, como a gente não teve uma base de conhecimento que nos desse os direcionamentos que a gente precisa pra começar, a gente se sente inseguro, porque afinal é uma área que eu sei que eu posso atuar, porque eu tenho uma formação na área de alimentos, eu sou nutricionista, eu sou engenheira, eu sou tecnóloga, eu sou cientista, sou veterinária, sou gastróloga, eu tenho uma formação que me dá essa possibilidade, que me dá essa atribuição pra atuar como consultora, mas lá na minha formação, ou se você ainda tá se formando, né, tá estudando ainda, ou durante a minha formação, eu não tive nenhum embasamento, nenhum direcionamento. Eu não fui ensinada como fazer, o que fazer, quando fazer, por que fazer. E aí acaba que sem o meu cérebro, sem saber onde buscar referências pra me direcionar na prática, eu travo, eu me sinto segura, eu tenho medo, eu tenho muita vontade, mas não tenho a força que eu preciso pra fazer justamente porque eu não tenho essas informações aqui na minha cabeça. Então acaba que eu, por não saber o que fazer, me sinto despreparada, né, e travo. Me conte aqui se é isso que tá passando com você, ó, o pessoal tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, tudo que você falou, me contem aqui. E aí, Maiara, como que eu resolvo esse problema, então? O que que eu faço pra resolver essa questão? A minha orientação pra você é a capacitação. Se você não tem esse conhecimento que te dá a base pra você começar, você precisa buscar esse conhecimento. Você precisa, então, entender como que você aborda o cliente, o que que eu falo pro cliente, o que que eu faço durante a abordagem, como que eu ofereço os meus serviços. Você precisa buscar conhecimento em relação a isso, e você também precisa se capacitar em relação o passo a passo do processo de consultoria, tá? Você precisa entender como uma consultoria funciona, como é o trabalho do consultor. E, claro, se capacitar a fundo em relação a ferramentas, documentações, capacitação de equipe, tá? E pra te ajudar a acabar de ver isso com essa insegurança, e você já começar, ainda em janeiro, a sua atuação como consultora de alimentos, eu quero te fazer um convite muito especial, tá? No dia 16 de janeiro, que é a próxima segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, vai acontecer um evento super importante pra você que quer atuar como consultor de alimentos, que é o evento Minha Primeira Consultoria de Alimentos. Se você tem dificuldade em relação a como fazer suas primeiras visitas de prospecção, de abordagem de clientes, se você tem dificuldades em conquistar o seu primeiro cliente, e se você não sabe realizar a sua primeira consultoria, esse evento vai te trazer os conhecimentos necessários pra você começar. No evento Minha Primeira Consultoria, eu vou te ensinar como fazer sua primeira visita, como fechar o seu primeiro cliente, e como realizar a sua primeira consultoria em serviços de alimentação. Como que eu faço pra participar desse evento? É um evento online, ao vivo, gratuito, e você precisa fazer sua inscrição, tá? Maiara, por que que eu tenho que fazer minha inscrição? Porque ao fazer a sua inscrição, você vai receber as informações de como o evento vai funcionar, os materiais de apoio e o link pra participar da aula. Então, só quem tiver inscrito vai receber o link, tá? Pra fazer a sua inscrição, você precisa... É... Eu vou assistir, olha só isso aí. Pra fazer a sua inscrição, você precisa ir aqui na minha bio. Sabe onde tá a minha fotinha aqui? Clica aí. E aí você... Tem um link, clica nesse link, faz sua inscrição, tem todo o passo a passo pra você fazer a sua inscrição. Ou me chama aqui no Instagram, tá, gente? Maiara, não achei esse link, não sei como que faz. Me chama aqui no Instagram. Na caixinha de pergunta, no direct, manda uma mensagem, enfim. Manda um comentário num post que a gente vai te ajudar, tá? E aí você faz a sua inscrição gratuita e estará inscrito, então, no evento. Eu estou muito feliz e muito ansiosa por esse evento. E eu tenho percebido como vocês estão ansiosos também. Todo mundo que tá se inscrevendo tá me falando, Maiara, tô ansiosa, quero começar, me ajuda, esse evento vai ser bom pra mim. E a quantidade de pessoas que já se inscreveu tá, sim, surreal, tá? A gente tá muito feliz mesmo com o envolvimento de vocês com o nosso evento. Tanto que ontem à noite, várias pessoas, né, começaram a se inscrever, estavam se inscrevendo. Os nossos grupos do WhatsApp lotaram. Então, a gente já disponibilizou mais grupos pra vocês entrarem. Por que que é importante, Maiara, eu estar no grupo do WhatsApp? Porque é por lá que eu vou te mandar o link da aula. É por lá que eu vou te mandar o material de apoio. É por lá que eu vou te trazer todas as informações do evento. É por lá que eu vou te enviar um checklist que eu preparei pra você, pra você usar na sua primeira consultoria. Então, você precisa sair no grupo do WhatsApp também. Então, faça a sua inscrição e vai pro grupo do WhatsApp, tá? Por que que existe o grupo do WhatsApp, gente? Porque é por lá que eu tenho certeza que tudo que eu precisar comunicar pra você vai chegar. Talvez eu mande no seu e-mail e você não veja o e-mail. Ou caia na sua caixa de spam e aí você não recebe o material, não recebe o link da aula. Então, no WhatsApp não tem erro, tá? Vai chegar no seu celular e você vai receber as informações. Eu fico mais tranquila de saber que tudo tá chegando até você, tá bom? Quero assistir a live, não achei onde me inscrever. Me manda, gente, uma mensagem aqui no Instagram, tá? Ou vai lá na minha bio, que tá aqui, ó. Só clicar na minha carinha aqui. Vanusa, como eu participo do grupo. Vanusa, você vai receber uma mensagem nossa com as orientações, tá bom? Antônio, já estou no grupo. Muito bem, gente. É bom que vocês estejam no grupo, tá? Pra que a gente possa te passar as informações. Ó, o link tá aqui, tá? Minha foto, o link aqui embaixo. Então, se você clicar aqui, isso já vai pra essa tela. O link tá aqui, tá bom? Gente, é isso, então. Convite feito, tá? Espero vocês no evento Minha Primeira Consultoria de Alimentos, que vai acontecer, então, no dia 16. Já marca aí na sua agenda. Já coloca um despertador no seu celular, tá? 19h30, horário de Brasília. O evento Minha Primeira Consultoria vai te dar o direcionamento que você precisa pra começar a atuar como consultor de alimentos neste ano, tá? Espero todos vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Me manda uma mensagem. Manda uma na caixinha de perguntas. Pronto, se eu conseguir falar comigo aqui no Instagram, fica à vontade. Me chama, que a gente vai te ajudar a fazer a sua inscrição gratuita pra estar com a gente no evento, tá? Você vai aprender como visitar os seus clientes, como fechar contratos, né? Conseguir o seu primeiro cliente e como realizar a sua primeira consultoria. Isso que você está precisando aprender pra começar a atuar como consultor em 2023, você precisa estar nesse evento comigo, tá? Espero vocês. Um grande beijo, um ótimo dia, um bom almoço, excelentes consultorias pra vocês. A gente se vê no dia 16, então. Até lá!